Olha, gente, os casos de Covid-19, como a gente tem falado, só tem aumentado aqui na cidade, inclusive as mortes, infelizmente, também. E não param de crescer e, consequentemente, também preocupam as autoridades com o aumento de pessoas positivadas e precisando de leitos. Por isso, então, que novos leitos já estão sendo instalados, já estão sendo preparados aqui na cidade. Israel Espíndola. De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dos 10 leitos respiratórios Covid-19 disponibilizados, 90% estão ocupados. Atualmente, no Hospital Auxiliadora, são 10 leitos de UTI de suporte ventilatório Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave. A partir desta quarta-feira, Tres Lagos passa a contar com mais 10 leitos de UTI, totalizando agora 20 leitos. É uma medida que foi assinada entre o governo do Estado, a Prefeitura de Tres Lagos, que busca antecipar uma possível superlotação. Essas tratativas já vêm de um tempo, já com o nosso secretário de Estado, desde a última visita dele aqui, principalmente por conta da taxa de ocupação do Estado, e não somente Tres Lagos. Somando a isso, nós temos também agora uma outra preocupação, que é esse feriado de carnaval, que se aproxima, que é um feriado longo, onde muitas pessoas viajam e acabam aglomerando. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde de Tres Lagos, Elayne Fúrio, já está na pauta para a próxima reunião com o prefeito, o cancelamento do ponto facultativo de carnaval, seguindo o exemplo de Campo Grande. Mais uma medida para se evitar aglomerações. É uma discussão que está sendo feita, isso ainda não foi decidido, não foi definido pelo nosso prefeito. Assim que ele retornar de uma internação, nós iremos conversar, então definir sobre essas questões de feriados, não somente carnaval, mas também como outros. A secretária Elayne Fúrio alerta a população que sigam os protocolos de biossegurança. Os dados divulgados no boletim epidemiológico continuam preocupando as autoridades. Nós mantemos aí um alto número de pessoas infectadas, hoje nós teremos 183 novos casos, é um número alto de contaminação. Nós tivemos uma diminuição pela procura dos testes nessas últimas semanas, acho que mais nessa última semana, nós tivemos uma diminuição. Nós tivemos também uma diminuição no fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde, mas a gente continua com um fluxo alto na UPA, principalmente durante a segunda-feira, e também com um fluxo alto de internação no hospital. Então é um número que continua preocupando a gente, por isso que a gente toma todas essas decisões, não somente de leitos de UTI, mas também uma tratativa para o aumento de leitos de enfermaria.